Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa, esse povo a cantar olá. Vem, vem meu povo cantando, o agito do rio está no ar. Hoje o samba ecoa e o Cristo abençoa, esse povo a cantar olá. Vem, vem meu povo cantando, o agito do rio está no ar. Salve, salve, o agito do rio está hoje aqui na quadra da Viradouro. Hoje, dia da final de samba, hoje escolhe o hino da escola que vai para a avenida. E nós vamos estar aqui cobrindo tudo o que está acontecendo aqui. A escola que tem como presidente Gustavo Clarão, vice-presidente Rio dos Seixas e vice-presidente financeiro o empresário Rafael Alves. E o agito do rio vai mostrar tudo o que está acontecendo aqui na quadra da Viradouro para vocês. e depois vai trazer tudo o que está acontecendo aqui na quadra da Viradouro. e depois vai trazer tudo o que está acontecendo aqui na bota da Viradouro. Agora aqui comigo na final do samba aqui da Viradouro, o vice-presidente Hildo Seixas. Ô Hildo, fala uma coisa pra gente aqui. Hoje é a final do samba, foram 16 inscritos. E aí, você já tem algum preferido? Você? São os quatro sambas, Jorge. E você tem algum preferido? Eu tenho. Eu, assim, desde o início, que eram 16 sambas, eu escolhi, desde o início, lá na primeira vez, que eu acompanhei todos os domingos, eu escolhi dois, não vou falar quais dos quatro, mas eu gostei dos dois. Eu escolhi os quatro, Jorginho. O final é. Acho que a Viradouro tá com uma safra boa, esses quatro sambas. Nós sentamos, conversamos, foram os sambas que foram pra final. E nós estamos felizes, a festa, tu tá vendo aí, tá acompanhando, só gente bonita. A Viradouro é isso aí, festa. Vamos trabalhar pra subir ano que vem, se Deus quiser. Você pode ficar em cima do muro, eu não. Os quatro são bons, mas eu preferi dois. Mas vamos ver aqui, o que a escola escolher de um dos quatro, vai ficar legal. Você é conhecedor e sabe o que que você... Não entendo nada, eu só, assim, ouvi, gostei mais ou menos da letra e eu vou, assim, escolhendo. Agora aqui, fala uma coisa. A Viradouro, como é que ela tá vindo pro carnaval? A Viradouro, nós estamos nos preparando. É lógico que cada dia você tem um problema, tem agora o problema do barracão, estão querendo tirar a Santa Cruz, a Viradouro, saiu a renascer. A gente tá mantendo a nossa calma, estamos fazendo trabalho no barracão. Protótipo, semana que vem, vai estar na quadra também. Eu acho que a Viradouro, ela tem tudo pra ser campeã. Se Deus quiser, respeitando as irmãs. Eles deram a prorrogada no prazo. Graças a Deus. Fico até feliz, nem sabia desse detalhe, fico até feliz. Nós estávamos muito apreensivos porque tá em cima do carnaval. Faltam três meses. É verdade. Aqui, Hildo, obrigado e boa sorte hoje aí na escolha aí. Que Deus ilumine essa cabecinha pra escolher o melhor. Jorge, e nós que temos que te agradecer o que você vem fazendo pela escola, vem trabalhando conosco aí, trazendo parceiros pra que a gente faça o carnaval forte. Obrigado a Viradouro e você. Rafael, tá aí. Valeu. É só pra assomar com você aí. Parceiro, irmão, é meu irmão. A gente janta todo dia junto, conversa, bate o papo da escola. Daqui a pouquinho tá ficando igual a mim. É. Igual o Rogério. Isso aí. Rogério. Ele só tá de lá olhando. Vem cá, Rogério, você ganhou. Ô, Rogério, vem cá, vem cá. Vem cá, Rogério, vem cá. Nosso diretor musical da escola. Diretor de palco. Diretor de palco, musical ele que manda. Vem cá, Rogério. Diretor de palco da escola. Muito prazer com essa diretoria maravilhosa. Se Deus quiser, fazer um grande carnaval pra Viradouro, subi o ano que vem. Se Deus quiser, com a força de todos. Ele tá todo dia jantando com o Rafael lá na barra. Falei, até a pouquinho ele tá igual a gente, pô. Com certeza. Muito abandono split. Muito abandono split. Acaba a gente vai dar uma malhadinha pra melhorar. Valeu. Tô aqui com o Rio do Seja, vice-presidente da Viradouro. E Rogério, que é o vice-presidente de palco. Isso aí, isso aí, parceiro. Agora aqui comigo, o presidente da escola, Gustavo Clarão. Presidente, quatro sambas. De 16 ficaram quatro, certo? Você já tem algum de preferência? Não, a gente vai. Isso aí é surpresa. Essa surpresa. A safra foi muito boa. Quando o enredo é bom, a safra é muito boa. A gente tem quatro grandes sambas aí. Vamos ver o que é que vai dar no final. Aqui, e lá, a saída lá das escolas, dos barracões, a Viradouro ganhou um tempo maior, né? É verdade. Conversei hoje com o Zezo, conversei com o Reginaldo e o Salomão e eles me deixaram um pouquinho mais aliviado, falando que a Viradouro seria um tempinho mais tarde, daqui a um mês. Só que fica preocupante isso, né? Porque daqui a um mês a gente já tá com os carros praticamente prontos. Mas a gente vai conversar com eles hoje aí e vai dar um basta nesse assunto aí. Me diz uma coisa aqui. E a vinda aí do Rafael Brasil, se unir à equipe aí, foi boa? Muito boa. Queria até te agradecer em público. A mim não. O Rafael é um colaborador da escola, já virou diretor. Tá sendo aquele cara que a gente contrata aqui. Sobe rápido na carreira. Mas a gente tem que agradecer muito as pessoas que gostam da escola. Que vêm colaborar com a escola. Assim como o Paulo Tenente e várias outras pessoas. Então, Rafael, muito bem-vindo. Um rapaz muito bacana. E só vem pra somar com a escola e trazer mais união. Se Deus quiser, a escola vai subir pro especial. Aqui, ó. Boa sorte. Que Deus ilumine a cabecinha aí de vocês pra escolher um bom samba. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vai ser certo no final. Praça, Jorge. Valeu. Gustavo Clarão aqui no Agir do Rio. Tchau. 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 Agora aqui comigo, a rainha da escola da Viradouro, Monique Alpradique. Monique, eu quero saber de você o seguinte, como é que é pra você vir pra uma escola que, olha só, já teve Luma de Oliveira, Juliana Paz e agora você. Como é que você vê esse cargo de rainha aqui na Viradouro? Olha, é um cargo muito disputado. Eu tô muito feliz de estar agora como rainha na frente da Viradouro. Na verdade, eu quero fazer uma história como elas, eu sou de Niterói também. Quero fazer uma história aqui, quero subir junto com a escola, vou suar a camisa literalmente. Olha, eu acho que só sendo rainha pra saber a emoção de estar junto, de entrar nessa sintonia com a bateria. Eu tô muito orgulhosa, é um privilégio. Como é que foi lá na hora que você chegou a bateria, ela se apresentando, você saiu do meio da bateria. Como é que foi isso? Gente, eles me receberam com carinho tão grande e é tão gostoso isso. E eu retribuo essa atenção e esse carinho que eles têm por mim o tempo inteiro. Porque eu acho que a rainha é só uma cereja do bolo. Porque na verdade, o grosso mesmo é a bateria que tá ali mostrando o seu trabalho. Então, na quinta-feira que você veio aqui no ensaio, era uma coisa. Não. Hoje... Agora é outra coisa. E é uma delícia, posso falar? Gostei muito do ensaio, Teg. Eu acho que a gente fica mais próximo, porque aqui às vezes a gente tem que dar mais atenção a outras pessoas. Há pessoas que vêm visitar a escola. Então você acaba perdendo um pouco de atenção. Mas na quinta-feira é uma delícia, porque você consegue ficar mais próximo da bateria. Você perdeu o Pablo dançando aqui no palco. Não perdi nada, ele vai ter que dançar de novo comigo. Fala uma coisa, o seu personagem na novela Vena Estampas. Fala pra gente um pouquinho. Eu tô fazendo a Beatriz Lobo, junto com a trama da Renata Sorra, que faz a Daniele Fraser. A Beatriz vai começar a se interessar pelo trabalho da Daniele Fraser, que ela é médica em inseminação e vírus, especializada em inseminação. E a Beatriz vai querer doar óvulos, então vai começar a gerar uma polêmica em cima disso. Olha só, agora, hoje foi o início de tudo. Daqui pra frente, são várias emoções. E vem ainda o ensaio técnico e depois o dia. Já tá preparado o coraçãozinho? Olha, eu acho que não. Eu acho que cada vez que eu pisar aqui na quadra, que eu ficar à frente da bateria, vai ter aquele freio na barriga, vai ter a mesma emoção. Eu vou me emocionar da mesma forma. Olha só, em 2008, você fez um desfile lá do Desafio de Faustão. Desfilou nas 14 colas de São Paulo. Aqui, você vai desfilar em uma, mas como rainha. É muito melhor. Posso falar? Esse cargo é muito melhor. Porque você veste a camisa da escola, você fica com a cara da escola. Lá você fica meio uniforme, você não sabe, você é meio redo, você não sabe muito do que se trata. E é que você defende mesmo. Eu sou de Niterói, sempre fui viradouro, então... Agora aqui, o modelito tá perfeito. Ai, vim especialmente pra cá, vermelho, da boca ao corpo. Olha só, muito obrigado, boa sorte e tudo de bom pra você aqui na Viradora. Obrigada, amém. Tamo todos juntos. Monique Alfradique aqui no Agil do Rio. Obrigada, amém. Obrigada, amém. Obrigada, amém. Aplausos 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 Aplausos